Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo! Eu tô muito feliz de estar aqui, eu gostaria de pedir para vocês já deixar aquela curtida no vídeo, a gente vai fazer umas coisas bem legais, eu tô fazendo vídeo todos os dias para vocês, então eu gostaria também de pedir para vocês se inscrevam aí no canal, quem não me conhece eu sou a Neuza Batista, eu venho aqui trazer para vocês tudo sobre depilação, estética, beleza, bem-estar, saúde, então tudo que eu posso trazer de informações, de conteúdo eu trago aqui para vocês. Vocês podem entrar lá no sobre também e ver ali a minha formação, que tem muita gente que tem dúvida, ver lá um pouquinho sobre a minha história, né, sobre o que eu faço, tá bom? Pode tirar as dúvidas lá também. Vamos lá então, vamos começar o vídeo, a gente vai falar do que hoje? Vamos falar sobre folicolite na depilação. É verdade ou não? A depilação causa folicolite? É a culpada? Será que é culpada? Ou será que são outros os motivos? Então eu vou explicar um pouquinho sobre a folicolite, falar sobre os cuidados e por que que a depilação às vezes está aliada à folicolite, por que que a gente associa tanto a epilação com a folicolite, tá? Então, já deixa aquela curtida, não esquece, deixou a curtidinha aí? Tá tudo certo? Então vambora, vamos começar. Gente, é o seguinte, a folicolite, que a gente tanto conhece, que tem um pouquinho de diferença do pelo encravado, é uma inflamação do folículo piloso. O que é o folículo piloso? É onde fica o pelo. Então ele fica ali com a raiz nesse folículo, é como se fosse uma canulazinha, assim, e o pelo fica preso lá dentro. Ali tem corrente sanguínea, tem todas as terminações nervosas que passam ali. Nós temos algumas células ali, a parte do adiposa, né? Onde também tem aquela saída do sebinho, aquele sebo que junta ali, porque a gordura natural que é expelida ali, a parte lipídica, que é expelida ali através do folículo piloso, responsável também pelo nosso suor, responsável também por a gente sentir dor, frio, calor, por vento. Então olha como é importante o folículo piloso, como é importante os pelos na nossa pele, né? Então, quando a gente faz a epilação e a gente arranca esse pelo, a gente deixa ali um buraco. Vou falar bem popular pra que vocês entendam. Fica um buraco, que nada mais é que o poro dilatado, correto? Quando a gente fica com esse poro dilatado, a gente tá com uma porta aberta pra micro-organismos. E tem vários micro-organismos que se aproveitam da ocasião e, psss, entra dentro do poro. Entra dentro do folículo piloso. Onde ele causa uma inflamação. Essa inflamação é o que a gente chama de foliculite. Porque ela fica vermelha, ela cria pus, é dolorida, ela fica com aquela maca vermelhinha em cima, assim, como se fosse uma espinha bem dolorida, bem infeccionada, bem inflamada. Tem umas que tem um grau mais alto que chega a virar furúnculo. Mas a gente tá falando somente da foliculite, eu não vou chegar tanto assim a um grau mais alto pra falar com vocês. Mas pode chegar. Aí tem que usar antibióticos, anti-inflamatórios, tem que passar em dermatologista, porque já é um caso mais grave, mais alto, né? Aí o que causa também o porquê? Porque esses fungos, essas bactérias, essas ações fungicidas que se aproveitam ali pra proliferar, elas também estão na nossa pele, né? E se você não faz uma higiene correta, se você tá com uma roupa ali muito tempo abafada na região que você acabou de pilar, você tirou ali o folículo, você tirou o pelo do folículo, tá com o poro aberto, tudo dilatado. Não concorda comigo? Se você tiver com uma roupa muito apertada e você usou aquela roupa o dia inteiro, você vestiu a mesma roupa, aquela transpiração ali não vai proliferar um monte de bactéria? Então qual a probabilidade de você ter muito mais foliculite? Muito maior, né? Às vezes você sai e nem vai pra casa tomar um banho, não vai passar um sabonete antisséptico, você já vai pra academia ou já vai trabalhar, vai fazer outras coisas. E esse período, esse tempo que você demora pra depois ir pro banho e tudo mais, e pôr uma roupa mais leve, que não vai ficar apertada, que não vai ficar transpirando ali naquela região que foi epilada, também pode causar foliculite. Então você tá vendo que tem vários fatores, né, que a gente fala que são fatores que vão ali além do que a gente imagina, né? O pelo encravado, ele também pode causar foliculite? Pode, porque quando o pelo ele fica encravado embaixo da pele, ele não consegue romper a camada da pele, às vezes ele tem dificuldade pra romper essa camada, né? Às vezes a camada da pele é mais espessa, ele tem ali uma dificuldade pra romper. Quando ele tem essa dificuldade, às vezes ele cria uma inflamação ali. Por isso que é muito importante a gente fazer a esfoliação. E a esfoliação, gente, ela tem que ser de forma natural. Não adianta você falar pra mim assim, Neuza, mas eu vou fazer a esfoliação, vou ter que pagar pra fazer a esfoliação. Ah, eu vou fazer a esfoliação quantas vezes na semana? Ah, eu tenho preguiça de fazer a esfoliação, não gosto. Não, gente, a esfoliação, ela é necessária, não só pra quem faz a epilação, até pra quem não faz. Porque você remove as células mortas, que estão cheias de micro-organismos, né? Você remove ali a sujidade da pele mais profunda, você vai deixar aquela pele mais limpa, ela vai ser mais permeável pra algum creme, algum hidratante que você colocar. Quando a gente fala em permeabilidade, a gente fala numa pele que você arrancou ali, toda aquela sujidade, as células mortas que atrapalham, que não deixa, porque ela é oleosa, né? Ela tem aquela parte lipídica e ela não deixa permear, ela não deixa entrar o creme e o produto na pele. E você precisa pra fazer uma hidratação maior, porque você quer manter o que dentro da pele? A umidade natural, não é verdade? A água, a gente quer manter a água na pele pra ficar com a pele mais hidratada. E aí, o que que acontece? Muitas vezes a pele muito ressecada, né? Porque a pessoa não faz a hidratação, ela também causa folicolite. Porque você começa a coçar, a pele fica irritada, você acaba promovendo ali uma proliferação de bactérias, porque você vai com a unha coçar a pele. Então, olha quanta coisa, né? A gente pode desenvolver dermatite, olha quanta coisa que pode acontecer quando a gente não tem o cuidado que deveria com a nossa pele. Então, o ideal é fazer a esfoliação sempre dois dias antes da epilação. E depois de três dias da epilação, você faz a esfoliação também. E mantém pelo menos três vezes na semana uma esfoliação. Essa esfoliação pode ser feita com sabonete esfoliante, com creme esfoliante. Você pode usar a buchinha vegetal. Lembrando que não deixa a buchinha vegetal no banheiro, na parte do box, porque ela vai criando umidade, ela vai criando bactérias ali. Então, se você usou, você seca bem, coloca ela pra tomar o solzinho, depois você usa de novo. Se não, corta essa buchinha em vários pedacinhos e usa e vai jogando fora, tá? Ela é muito boa pra fazer a esfoliação também. Aí você evita, fazendo isso, evita a proliferação de bactérias. O que é legal você fazer e é excelente pra pele, pra hidratar. Terminou de tomar teu banho, fez essa esfoliaçãozinha que eu expliquei, com a buchinha vegetal, movimento circular. Você, antes de se secar com a toalha, você pega o óleo de coco extra virgem, tá? Passa um pouquinho na mão e passa no corpo inteiro. Depois que você fez isso e passou todo o óleo de coco no corpo, e você seca com a toalha, dando aquelas batidinhas, sem esfregar a pele, você coloca o seu hidratante. Aí você vai pegar e vai utilizar o seu hidratante de costume, que você já tem costume de usar esse hidratante na sua casa. Aquele que você gosta, que seja todo dia da Natura, que seja aquele da Nativa também, que é do Boticário, não importa. O importante é você utilizar o creme que você tem, seja ele qual for, o Nivea, tá? O que você gosta. Por quê? Porque você vai manter uma hidratação muito maior nessa pele. Porque você vai fazer o uso do óleo, que ele vai hidratar e tratar, porque ele tem ação também fungicida antibacteriana, o óleo de coco, o extra virgem, tá? Ele vai tratar e vai hidratar a tua pele. Vai deixar a tua pele maravilhosa. E você vem com o creme hidratante, você vai intensificar a sua hidratação da pele. Então você não vai ficar mais com a sua pele ressecada, com a sua pele desidratada. Tua pele vai manter a umidade que ela precisa, tá? Não vai dar aquelas coceiras, aquelas alergias. Você evita tudo isso. Então vale muito a pena fazer isso. Não usa roupa apertada, que agora eu vou dar uma coladinha aqui, porque eu anotei tudo pra não esquecer. Prefira sempre as roupas de algodão. Quando a gente faz depilação na virilha, o ideal é você colocar um vestido bem larguinho, bem soltinho em casa, e fica sem calcinha. Então se você chegou em casa da depilação, toma aquele banho gostoso, coloca uma roupa bem gostosinha, um vestido bem soltinho, e fica sem a calcinha, o máximo de tempo que você puder. Porque assim você evita que fique abafada a região e que pode causar ali algum tipo de proliferação de bactéria. Faz muito bem, né? Faz assim, realmente vale a pena. Vocês vão ter melhores resultados na pele de vocês. Não colocar a mão. Por que não colocar a mão? Quando a gente acaba de fazer a depilação, a gente tem aquela mania de pôr a mão. Fala, não, essa pele ficou gostosa, ficou lisinha. Ai, meu bulso e tal. Gente, é um perigo. Você pega a tua mão cheia de bactéria e pum, coloca ali onde a depiladora. Fez a higienização correta. Onde ela passou a destrigente. Onde ela fez a depilação. Deixou a porta de entrada ali, os pós-dilatados. Passou o pós-depilatório. Fez tudo bonitinho, você vai com a mão suja e coloca lá. Não é legal, né? Então você orienta, se você é depiladora, orienta a sua cliente. Fala pra ela não pôr a mão. Higienize a mão da sua cliente. Passe álcool em gel na mão da sua cliente, que já vai evitar bastante coisa. Isso acontece muito com homens. Homem que faz peitoral, que faz costas. O que eles fazem quando acaba de depilar? Fica passando a mão. Ai, ficou lisinho, ficou legal, tal. Que legal, que bacana. Não é. Gente, se fez isso, vai encher de bolinha. Vai irritar, vai coçar. O homem, ele já tem uma predisposição a ter o pelo encravado. Ele já tem uma predisposição a ter folicolite. Ele tem o suor muito forte. Ele já transpira mais. Então a gente já tem que ter um cuidado maior. Ele tem que usar o sabonete antisséptico. Tem que usar ali protetores pra... Até cremes pós-epilatórios que contenham ali ação antifúngica, né? E antibacteriana. Então a gente já tem esse cuidado. Ai ele vai e coloca a mão. É terrível. Eu sei que não é fácil. Nossa profissão é terrível. Não é fácil. Aguarda o 48 horas pra usar os cremes, tá? Qualquer tipo de creme, hidratante, após a inflação. Então você sempre aguarda esse período pra começar a hidratar essa pele. Que aí é o tempo que a pele vai se... vai voltar. E não... é... e assim... Referente a praia, piscina, tomar sol. Sempre três dias após ou três dias antes. Antes disso não pode. Tá? É isso que eu queria dizer pra vocês. Eu acho que ficou bem explicado. Então não é culpa da epiladora. Não é culpa da depilação que vai causar a folicolite. E sim, não esquece, né? O ato de você não cuidar dessa pele no pré, no durante, no pós e pilatório. Tá bom? Então ficou aqui a dica. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa aquela curtida. Não esquece de se inscrever aí no canal. Aciona o sininho. Tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho